Olá, eu sou o André Porto, professor do curso de formação de sommelier do Centro Europeu. Um vinho para ter o potencial de guarda, eu preciso pensar que não só o vinho, mas a uva, o vinhedo, o local de onde essa uva vem, tem que ter algumas características que tornem possível você guardar um vinho. E a outra questão que a gente levanta é o seguinte, por que eu preciso guardar um vinho? Tem uma frase que a gente ouve muito no mundo dos vinhos, que é eu devo guardar os vinhos na minha memória, ou seja, os vinhos estão aí, é para eu degustar mesmo, para eu beber. Mas quais seriam os vinhos que eu devo guardar e por que eu devo guardar um vinho? Na realidade, só se justifica guardar um vinho quando ele vai melhorar com o tempo. Caso contrário, não se justifica você guardar um vinho por 5, por 10 anos. Então a gente só vai guardar aqueles vinhos que realmente vão ganhar alguma coisa com o tempo que eles vão passar dentro da garrafa. Então quando a gente fala de vinho de guarda, também é interessante a gente pensar em algumas características ou algumas necessidades que esse vinho vai ter com relação ao local que você vai guardar ele. Mas o que vai acontecer com esse vinho ao longo do tempo? Ele vai evoluir, ele vai desenvolver bromas, vai desenvolver características complexas, vai desenvolver o buquê que só vai estar presente em vinhos que efetivamente tenham passado esse tempo a mais dentro da garrafa. Qual é o perfil desses vinhos que se prestam à guarda? Basicamente é o fato de que eles na juventude talvez não sejam tão interessantes de serem degustados quanto serão na idade madura. Então se eu pegar um vinho, um grande vinho com 2, 3 anos de idade, praticamente eu estou fazendo um infanticídio, porque esse vinho está literalmente cru. Ele ainda não conseguiu atingir o seu ponto de amadurecimento, onde ele vai realmente te mostrar todo o potencial dele e toda a qualidade de quem fez o vinho, do lugar onde esse vinho foi feito e das uvas que foram escolhidas. A grande maioria dos vinhos que a gente tem hoje no mercado, isso já pensado pelas vinícolas, são vinhos para serem consumidos jovens, até porque as pessoas muito raramente têm o hábito de possuir adegas e espaço físico, diria eu, para armazenar várias e várias caixas de vinho. Então hoje as pessoas, na grande maioria, elas buscam vinhos que estejam já prontos para ser consumidos, garrafas para serem abertas e aproveitadas. Eu sou André Porto, professor do curso de formação do Centro Europeu. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, fala com a gente. E eu espero você na nossa próxima turma. Te vejo lá!